Ai, Júlia, então... Eu posso senti-la. O frio que a companhia percorre minha pele como se tentasse me afastar de que eu sou. As batidas estelares forem designadas para proteger o pós-me, e aqui estou. No entanto, por ser filha das estrelas vou testiver em tal consuro pra mim. Eu devo impedir o avanço desse poder sombrio. Quem sabe, sim, eu consiga entender o meu real propósito. Eu não tenho motivo de eu ter vindo parar aqui. Você jamais irá vencer essa oraca. Eu vou apagar a luz dessa estrelinha. Eu... Eu não posso deixar essa voz me amedrontar. Eu fui enviada para evitar uma catástrofe e aqui estou. Eu vou enfrentar isso. Independente do que acontecer, irem descobrir o meu designio. Atenderei ao meu chamado pela paz do espírito. Eu... Pelo... Poder das estrelas. O quê? O quê é isso? Eu... Não posso deixar eles vencer. As outras batidas precisam de tempo para finalizar a outra batalha. Isso não pode chegar nelas agora. Eu... Eu não consigo fazer isso. Estrelas, ouçam a mim. É inútil. Desista. Apagar essa sua pequena luz é inevitável. Eu... Preciso fazer algo contra isso. Eu... Estou na hora de voltar para casa. A minha estrela carece de brilhar. Eu... 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 Estilo. Minha cena. Estrelas. Estou lutando para casa. Agora sim. Agora sim. Agora a gente... Agora a gente... O pessoal aprendeu direitinho. O Val. Vê-se. O pessoal direitinho. Aprendeu. Então a Val vai...